Música Fluoxetina A fluoxetina pertence à classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e SRS's. Foi o primeiro ISRS aprovado nos Estados Unidos inicialmente para o tratamento de depressão e representou um avanço importante. É aprovada para o tratamento do transtorno depressivo maior associado ou não à ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno disfórico pré-menstrual TDPM, incluindo tensão pré-menstrual TPM, bulimia nervosa e transtorno do pânico. Farmacocinética É rapidamente absorvida no trato gastrointestinal e atinge sua concentração plasmática máxima entre 6 a 8 horas após a administração. Os alimentos não parecem afetar a sua biodisponibilidade sistêmica, mas podem retardar a sua absorção. A fluoxetina é metabolizada no fígado, sendo em parte metabolizada em norfluoxetina, desmetilfluxetina metabólico ativo. É metabolizada pelas seguintes enzimas do citocromo P450. CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 e CYP3A5. É excretada por via urinária. Inibe as enzimas CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, CYP1A1 e CYP1A2. O início da sua ação antidepressiva ocorre entre a primeira e a terceira semana de tratamento. A meia-vida de eliminação da fluoxetina, segundo o STAL, é de 4 a 6 dias, ou de 2 a 3 dias, segundo o cordiole. Enquanto a do seu metabólito norfluoxetina, segundo o cordiole, varia de 7 a 9 dias e de 2 semanas, segundo o STAL. O seu mecanismo de ação inclui o aumento da neurotransmissão serotonérgica através do bloqueio da recaptação da serotonina. A fluoxetina dessensibiliza os receptores serotonérgicos, principalmente os autoreceptores 5HT1A. Possui propriedades antagonistas de receptores 5HT2C, que hipoteticamente promovem o aumento da neurotransmissão da noradrenalina e dopamina, o que poderia contribuir para a agitação e redução das funções cognitivas em alguns pacientes. Não possui afinidade com receptores muscarínicos, estaminérgicos H1 e alfa-1 adrenérgicos. Não tem ação sobre a monaminoxidase. A fluoxetina possui perfil racêmico, assim como o citalopran, ao contrário da sertralina e da paroxetina, que existem com os isômeros. A fluoxetina é menos potente que a paroxetina in vitro e menos seletiva na inibição da recaptação da serotonina que o citalopran. Entretanto, a potência in vitro não necessariamente se equipara com a dosagem em vivo. Eficácia clínica ou perfil de eventos adversos. Reações adversas. As reações adversas mais comuns incluem distúrbios gastrointestinais, náusea, diarreia, constipação e boca seca. Disfunção sexual nos homens, retardo na ejaculação e disfunção erétil. Nas mulheres, diminuição da libido e anorgasmia. Alterações do sistema nervoso central, insônia, agitação, tremores e tontura. Outras reações adversas reportadas, ganho de peso, porém não frequentemente, e possível perda de peso a curto prazo, além da sedação, reportada, mas não esperada. As reações adversas graves, porém raras, incluem ideação suicida, convulsões e mania. Manejo das reações adversas. Aguardar algumas semanas. Caso a fluxetina esteja promovendo ativação, administrá-la pela manhã para redução da insônia. Redução da dose para 10 miligramas e permanecer nessa dose se tolerada e efetiva. Ou considerar aumentá-la para 20 miligramas, ou mais, se tolerada e não efetiva, na dose de 10 miligramas. Em algumas semanas, trocar ou adicionar outra medicação. Situações especiais. Gravidez e lactação. Não existem evidências consistentes de aumento na incidência de teratogênese ou alterações neurodesenvolvimentais ingestantes que utilizaram a fluxetina em relação à população em geral. Quando utilizada no final da gestação, o recém-nascido pode apresentar sintomas de retirada do medicamento. Categoria C, da FDA, a fluxetina é excretada no leite materno. Por possuir uma meia-vida mais longa, é uma opção menos viável em relação aos demais ISRS. A fluxetina foi aprovada pela FDA para tratamento do transtorno depressivo maior e toque em crianças e adolescentes, além de outros transtornos psiquiátricos encontrados nessa faixa etária, sendo um dos antidepressivos mais estudados em quem demonstra eficácia e segurança. Recomenda-se iniciar com doses mais baixas, em torno de 5 a 10 miligramas dia, para prevenir a ocorrência de efeitos adversos. idosos.